Seja muito bem-vindo à escuridão. Eu sou o Sr. Oculto. Olá, bem-vindos ao quadro Criaturas Mitológica. Hoje iremos conhecer o Sátiro. O Sátiro, entidade da natureza, com um corpo metade humano e metade bode, seres mitológicos masculino da Grécia Antiga, de acordo com a mitologia grega, os Sátiros acompanhavam os semideuses, protetor dos pastores e o deus Dionísio do vinho e das festas. Vagando pelas montanhas e bosques da Grécia Antiga, dois mitos gregos tinham a característica de apresentarem grande potência sexual. O pai dos Sátiros Em algumas tradições gregas, Sileno aparece como o pai da tribo dos Sátiros. Sileno era um velho sábio, deus da embriaguez, que sempre acompanha Dionísio. Além de Sileno, outro sátiro muito popular na mitologia grega foi Marcias. De acordo com algumas lendas, Marcias foi quem desafiou o deus Apolo em um concurso musical. Marcias era um excelente tocador de flauta doce. Neste concurso, as musas foram os juízes. E no final, Apolo saiu vencedor. Como punição, Apolo pregou a pele do Sátiro em uma árvore. E o sangue que escorria formou o rio Marcias. Esse foi um vídeo falando um pouco sobre os Sátiros, uma de várias criaturas mitológicas. E você, conhece um pouco sobre os Sátiros? Os famosos Sátiros? Não esqueça de deixar nos comentários. Se você sabe algo sobre a história dos Sátiros, deixe aí nos comentários e vamos debater. Bom galera, foi um pouquinho curto, mas vão ter outras criaturas mitológicas. Deixe aí nos comentários o que você achou do novo quadro Criaturas Mitológicas. Se devemos continuar com o quadro ou se paramos por aqui. Deixe aí nos comentários sua opinião. Esse vídeo sobre o Sátiro foi bem curtinho. Vai ter criaturas que vão ser umas histórias mais longas e outras mais curtas mesmo. Foi um vídeo rápido só para dar início e ver o que vocês vão achar do novo quadro Criaturas Mitológicas. Então é isso. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos. Baixe nossa extensão do canal para o Google Chrome e Mozilla Firefox para não perder nenhum vídeo do canal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.